Meio Dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente, baixe já o app. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Acidente com animais peçonhentos aumentam durante o verão. Nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com esses animais. O ministro da Saúde garante aos prefeitos que vacinação contra a Covid-19 deve começar na semana que vem. O governo do estado de Santa Catarina prometeu para fevereiro o lançamento de uma proposta de utilização do transporte marítimo. Em Florianópolis, mais de 30 mil estudantes da rede municipal vão receber chips com internet para ajudar nos estudos. O Meio Dia Catarina está começando. Registros de acidentes com animais peçonhentos costumam aumentar durante o verão. Os especialistas alertam para os cuidados que devemos ter com esses tipos de animais nesta época do ano. Nos meses mais quentes do ano, os animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, por exemplo, ficam mais ativos e saem dos seus abrigos. Nesta época, também ocorre o período reprodutivo de diversas espécies. Com isso, o número de acidentes com esses animais aumenta, em média, 30% no verão. Os animais peçonhentos gostam de ambientes quentes e úmidos. São encontrados em matas, trilhas, mas também perto de residências. Os especialistas afirmam que, apesar do aumento no número de casos durante o verão, na comparação dos dados entre 2019 e 2020, houve uma queda de 20% no número de casos. Em 2019, foram 5.060 ocorrências contra 4.028 em 2020. Essa queda está ligada à pandemia, mas mesmo assim, o número de casos com serpentes aumentou em 24% e as pessoas devem ficar atentas aos cuidados. Para evitar esses acidentes, é importante as pessoas que trabalham na área rural ou que estão fazendo atividades ao ar livre, caminhadas, trilhas, sempre andarem de sapatos fechados. Nas atividades de jardinagem ou na área rural, o uso de luz, de rastro de couro, também é extremamente importante para evitar esses acidentes. Caso você encontre um animal peçonhento, é importante evitar o contato com o animal. É importante deixar esse animal, não mexer, não fazer nenhum tipo de abordagem para evitar o risco de acidente. E quando esses animais estão presentes no terreno, nas casas ou no quintal, se possível, entrar em contato com o corpo de bombeiros ou a polícia ambiental para fazer a retirada desses animais. Se ocorrer um acidente, fique atento ao que deve e o que não deve ser feito. É importante, seja com serpentes, aranhas, escorpiões ou lagartas, a lavagem do local da picada com água e sabão, principalmente, e encaminhar o paciente o mais rapidamente possível para um hospital mais próximo. Não é recomendável fazer nenhum tipo de abordagem no local da picada, não fazer nenhumas amarrações, nem torniquete, nem sucção do local da picada, nem colocar, depositar nada sobre o local. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina funciona no Hospital Universitário da UFSC. No site ciatox.sc.gov, é possível obter diversas informações importantes sobre o assunto, como medidas de prevenção, comportamento e primeiros socorros. É sempre bom ficar atento e prestar bastante atenção nos cuidados, né? Agora, mudando de assunto, está preso o maior ladrão de bancos do país. Davi Marques era considerado o número um do chamado Novo Cangaço. Segundo a polícia, ele é um dos líderes do assalto ao Banco do Brasil de Criciúma, o maior da história de Santa Catarina. Davi Marques dos Santos foi preso nesta casa de luxo, em Limeira, interior de São Paulo. Criminoso, mas procurado do Brasil, é suspeito de liderar o ataque a banco em Criciúma, em novembro do ano passado, de onde o bando levou 80 milhões de reais. Segundo a polícia civil paulista, foi o bando, chefiado por Davi, que participou, em 2017, do maior roubo do Paraguai, o assalto a ProSegur, de onde bandidos com armas de guerra levaram 40 milhões de reais, depois de explodirem paredes e cofres. Em 2019, o roubo milionário aconteceu no aeroporto de Blumenau, Santa Catarina. Com informações privilegiadas, a quadrilha atacou um avião pagador. Segundo a polícia, um dos primeiros a sitiar cidades do interior do país para atacar bancos, no chamado Novo Cangaço, Davi Marques dos Santos, foi preso a primeira vez, em 2002, no Maranhão. Beneficiado por uma liberdade provisória, ele fugiu dias depois. Davi tem mandados de prisão das justiças do Paraná, Pernambuco e do próprio Maranhão. Ele fugiu de duas cadeias. A última foi em 2012, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A matriz de risco potencial divulgada nesta quarta-feira pelo governo de Santa Catarina classificou 13 das 16 regiões do estado como em alerta gravíssimo para a transmissão do coronavírus. No último boletim, divulgado no dia 7, eram 10 regiões no nível mais alto. As regiões da Grande Florianópolis, Carbonífera e Alto Vale do Itajaí foram classificadas em nível grave. Em relação aos dados da última semana, cinco regiões apresentaram agravamentos da situação. Alto Uruguai Catarinense, Extremo Oeste, Extremo Sul, Laguna e Serra Catarinense, que foram reclassificadas para o nível gravíssimo. Vamos atualizar os casos de coronavírus aqui no estado. Hoje, Santa Catarina tem 529.389 casos confirmados de covid-19. Desses, 503.449 estão recuperados e 20.175 seguem em acompanhamento. 58 óbitos foram acrescentados ao balanço, totalizando 5.765 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo SUS em todo o estado é de 79,3%. Agora vamos trocar de assunto. Os prefeitos estão reunidos na manhã desta quinta-feira de forma virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A reunião é para tratar pontos emergenciais relativos à vacinação contra a covid-19. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, participa do encontro e repassou a informação dada pelo ministro de que a vacinação no Brasil deve começar na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. Jean também adiantou outras informações repassadas pelo governo federal. Entre elas, que na próxima segunda-feira, 8 milhões de doses de vacinas chegam aos estados. Na reunião com o ministro da Saúde, ele deixou muito claro o cronograma para vacinação no Brasil. No domingo, a Anvisa vai fazer a deliberação da autorização para uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. Em sendo aprovado, na segunda-feira começa a distribuição das 8 milhões de doses. Eles chegam nos estados até terça-feira, que faz a distribuição para os municípios. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, começa simultaneamente a vacinação em todo o Brasil. A partir dali, todos os municípios têm que estar preparados com a sua logística, com seus insumos locais de vacinação, que Florianópolis, no caso, já tem tudo organizado. A previsão para fevereiro é o governo federal distribuir mais 30 milhões de doses da vacina e durante o ano de 2021, aproximadamente 400 milhões, sendo que a maioria delas será da Coronavac e da AstraZeneca, que terão produção nacional. A Secretaria de Estado da Saúde informou que já tem disponível em estoque para vacinação 3 milhões e 60 mil agulhas e 9 milhões e meio de unidades de seringas. Tem previsão de entrega para os próximos cinco dias, mais 7 milhões de agulhas e 500 mil seringas. A Secretaria não está considerando as aquisições realizadas diretamente pelos municípios e nem os estoques já entregues aos hospitais para a vacinação das equipes destas unidades. Em Florianópolis, agora vamos falar sobre educação. Em Florianópolis, mais de 30 mil estudantes da rede municipal vão receber chips com internet para auxiliar nos estudos presenciais e remotos. Eles vão receber gratuitamente chips de internet móvel com 20 gigabytes no pacote de dados mensais. Além desses estudantes, todos os profissionais que atuam no ensino e acompanhamento dos alunos também vão receber. A Prefeitura de Florianópolis investiu o valor de 7 milhões e 689 mil e 600 reais na compra de 36 mil unidades. Além dos chips, esse valor inclui a renovação mensal do pacote de dados de internet durante todo o ano letivo. Atenção! Você que mora em Joinville, região e que possui alguma dívida bancária, os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais como pagar. Você precisa conhecer a mais nova unidade da Recalcula na cidade. Um escritório todo moderno, bonito e confortável, prontinho para receber você e analisar o potencial de redução na sua dívida. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do cartão de crédito para que os especialistas possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o quê? Vá até a unidade na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville ou então mande uma mensagem para o número 47991689983. Pessoal de Joinville, mandando um oi no WhatsApp da Recalcula agora, você já garante a sua análise gratuita. Então eu vou repetir o número. 47991689983, mas tem que mandar agora, viu? Recalcula, analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse recalculasc.com.br. Recalcula, analisa e negocia a sua dívida. Agora vamos para o intervalo no meio-dia Catarina, mas fica por aí que nós já voltamos.